Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nath e no vídeo de hoje vamos plantar pimentão a partir das sementes. Quer ver todas as dicas? Então acompanhe o vídeo. Antes eu só quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você me ajuda muito e recebe os vídeos assim que eles são postados. E desde já eu te agradeço. Bom gente, eu comecei escolhendo a variedade de pimentão que eu queria plantar, que vai ser esse vermelho. Mas se você não quiser comprar sementes, você pode utilizar as sementinhas que vem dentro do fruto mesmo. Já se você optar por comprar as sementes, é importante verificar algumas informações que vem no rótulo. Como a época de plantio, a validade e a taxa de germinação, que aqui no caso é de 80%. Essa taxa de germinação vai nos dar uma ideia de quantas sementes precisam ser semeadas para a gente obter a quantidade de mudas que precisamos. Nesse caso, que a taxa de germinação é de 80%, significa que de 10 sementinhas que a gente semear, espera-se que 8 irão germinar. Por isso, é sempre importante semear um pouco a mais do que você vai precisar. E para fazer essas mudas, eu vou utilizar o substrato Carolina Garden, que vocês encontram lá na minha lojinha virtual. É lojameuquintal.com.br Ele já vem assim pronto, então basta umedecê-lo com água e encher os vazinhos. E então eu fui semeando, colocando duas sementes, por vaso em quatro vazinhos, porque umas duas ou três mudas para mim já estaria bom. Mas para garantir, coloquei duas sementinhas por vaso. E a dica fundamental aqui é regar todos os dias, de preferência com um borrifador, com um regador ou com um esguicho no modo shower, que é o chuveirinho que vai espalhar bem a água. Depois de 24 dias, as mudinhas já estavam assim, e em apenas um vazinho, nenhuma sementinha germinou. Mas nesses outros, elas germinaram, e agora é hora de fazer o raleio, que consiste em selecionar a muda mais forte, retirando a menor. Com a unha mesmo, você consegue cortá-la, porque o caule é bem fininho. E hoje, 25 dias depois do raleio, vou finalmente passá-las para o local definitivo. Como eu não tenho terra em casa, os meus cultivos são todos em vasos. E para as hortaliças, eu utilizo essas jardineiras, que tem 85 centímetros de comprimento, por 40 centímetros de largura e 35 centímetros de altura. Elas foram montadas com manta bidim, argila expandida para fazer a drenagem, mais uma camadinha de manta bidim, e o substrato carolina. Como não é o primeiro cultivo nesse substrato, ele já vem de outros ciclos de tomates. O último, inclusive, foi de tomatinho grape. Tem um vídeo onde eu compartilho esse cultivo do início ao fim. Vou deixar o link aqui na descrição, para vocês darem uma olhadinha lá depois. Então, como ele já vem de outros cultivos, para dar uma melhorada nesse substrato, nós colocamos calcário, adubo NPK 4148 e esterco bovino. Também tem um vídeo aqui no canal, onde eu compartilho como fazer essa correção, num solo que já vem de outro plantio. Então, se vocês tiverem interesse em ver as quantidades e os produtinhos que a gente utiliza, o link dele também vai ficar aqui na descrição. E aqui já foram plantados novos tomatinhos. Esses são tomates amarelos. E agora, vamos ao plantio dos pimentões. 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 Se vocês quiserem ver o passo a passo desse cultivo Comentem aqui que eu gravo a evolução deles E se você gostou do vídeo de hoje Deixe aqui o seu joinha E se inscreva no canal Para não perder os próximos conteúdos Bom gente, eu vou ficando por aqui Muito obrigada por assistir E até o próximo E até o próximo